Olá, entre os destaques desta semana no STJ está uma decisão da terceira turma que entendeu ser abusiva a inclusão de novos serviços em plano de celular sem o consentimento do contratante. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apontou que conforme o Código de Defesa do Consumidor, são nulas as alterações unilaterais feitas pelo fornecedor que modifiquem o preço ou o conteúdo do contrato. O relator destacou ainda que a pretensão de devolução nesse caso tem prazo de 10 anos, mas o ressarcimento deve retroagir sobre os 5 anos da data do ajuizamento da ação, que foi o período fixado pela autora na petição inicial. Já na quinta turma, os ministros negaram os recursos da defesa e mantiveram decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik, que em junho restabeleceu condenações do júri pelo massacre no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, e que resultou na morte de 111 detentos em 1992. Os policiais foram condenados pelo júri popular por homicídios qualificados com penas superiores a 600 anos de reclusão. E ao manter a condenação, foi considerada a jurisprudência do STJ, no sentido de que se os jurados optam por uma das versões apresentadas amparada nas provas, a decisão do Tribunal Popular deve ser preservada. E o ministro Ribeiro Dantas deferiu liminar em habeas corpus para revogar a prisão preventiva do motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, acusado de incendiar a estátua de Borba Gato em São Paulo. O ministro afirmou que a prisão preventiva deve ser a última opção, quando a adoção das medidas cautelares mais brandas previstas no Código de Processo Penal se mostrar insuficiente. Além disso, o ministro ressaltou que houve flagrante ilegalidade na ordem de prisão, porque ela sequer mencionou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas. O relator determinou, então, a adoção destas medidas e os efeitos da decisão foram estendidos a Tiago Vieira Zem e Danilo Silva de Oliveira, também investigados pelo atentado contra a estátua. Se você quiser conferir outras notícias, é só acessar o site do STJ e as nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti